Finalizando o primeiro turno, grande vitória, né Salú? Grande vitória, continuamos fazendo uma boa campanha dentro de casa, não tomamos gol mais no jogo Só enaltecer a entrega, foi um jogo extremamente difícil hoje, adversário de qualidade Ele impôs dificuldade pra gente, mas soubemos jogar o jogo e saímos com a vitória, os três pontos que é muito importante pra gente Parabéns